No vídeo de hoje, vamos fazer mais uma textura usando argamassa e pigmentos de cor. Esse trabalho é indicado para você que quer proteger e embelezar as suas paredes com baixo custo. Então bora para o vídeo! Vamos preparar a argamassa AC3 branca. Coloque a água e aos poucos a argamassa. Depois de misturado, eu vou usar os pigmentos castanho e laranja. Essas duas cores junto, vai dar um tom de cor meio salmão. Vamos usar o roubo caberim de anjo para fazer a textura. Antes da aplicação, devemos umedecer a parede. Agora começamos sempre de baixo para cima, tentando esconder todas as partes da parede. A gente deve esconder tudo certinho, porque não vamos usar tinta depois nesse trabalho. Agora eu vou mudar o sentido da textura e fazer na horizontal. E isso fica a sua escolha, tá bom? Quando as pontas da textura começarem a secar, eu vou rebaixar elas usando uma espátula. Depois de secar por completo a textura, nós vamos aplicar duas Demons de Smart Resina para impermeabilizar e dar aquele brilho para a nossa parede. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!